Olá leitores do Diário de Santa Maria, eu sou o Thiago Rampelotti e hoje eu estou aqui para falar e mostrar um pouco do meu trabalho para vocês. E o que eu faço exatamente? Bom, nada mais, nada menos do que transformações artísticas. Eu sempre fui amante dos efeitos especiais, das caracterizações e das transformações que a gente está acostumado a ver no meio artístico. Porém, nunca pensei que isso estaria tão próximo de mim e hoje em dia seria um dos meus maiores hobbies. Tudo começou devido a uma festa de integração que era promovido pela minha antiga escola anualmente para os alunos. E foi em 2017 que a minha turma e eu decidimos participar desse grande evento e nos transformar em personagens de série. E foi aí que eu comecei a me apaixonar pela maquiagem e até hoje não parei. Então eu comecei a fazer algumas transformações, mas não divulgava por apenas ser um hobby meu. Mas foi a partir do ano passado para cá que eu decidi por que não compartilhar com mais pessoas isso. Os meus amigos achavam o máximo e eu sempre tive apoio deles, então eu decidi, vamos lá. Se dá certo, deu certo. Se dá errado, deu errado. E é isso aí. Estamos aqui para aprender. Então foi assim que eu decidi me aventurar por todo esse mundo e que as coisas podem dar muito certo sim, se a gente tentar. A gente nunca vai saber se vai dar certo se a gente não tentar. Então eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo de coração mesmo. Estou muito feliz. Na verdade eu estou um pouco nervoso. Sim, um pouquinho, mas normal, acontece, né? Mas é isso. Um grande beijo a todos que estão assistindo e lendo também. E até mais!